É 12 Levanta a bandeira, tira o pé do chão, levanta Ou autoestima, isso Levanta a bandeira, vibra Pula aqui, isso é certeza de vitória Isso é certeza de vencer Com a bandeira lá em cima Ó, ó, pra aquela senhora lá, ó Isso, levanta a bandeira, levanta a bandeira É pulando, é o 12 da vitória É o 12 do progresso É o 12 do povão É o 12 do povão Chega de cidade cheia de lixo Chega de cidade cheia de mato Chega, chega, chega Nós com a cidade limpa, cheirosinha Pra gente sentar no calçamento e nos sujar a roupa É o 12, viu? É o 12 da vitória Quem tá coladinho com o doce, chega pra cá Quem tá coladinho com o doce, chega pra cá Assim, ó Vai Humberto Leite Faustino é 12 O si noé 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 12 Recarrega Re Hessen Re過去 Recarrega Re Hessen Re bever Ar Теперь Que as fazendas tem jeito não! Por Sinô é doze, 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 Por Sinô é doze... oooooh, recarrega, remota, remota, rejimta, 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 rejimta Levanta a bandeira, tira o pé do chão, ou autoestima, isso, levanta a bandeira, vibra, pula, isso é certeza de vitória, isso é certeza de você O mecânico é doze, o empreneiro é doze, o advogado é doze, o empresário é doze, o funcionário é doze, o professor é doze, o estudante é doze, o comerciante é doze O português é doze, o talcista é doze, o flantista é doze, o flamendeiro é doze, o carroceiro é doze, o motorista é doze, o passageiro é doze, o petreiro é doze O engenheiro é doze também, todo mundo é doze, não sou doido, mas pra ninguém Todo jeito é doze, doze é quem vai me ser, todo mundo é doze, eu vou provar pra você O abatão é doze, o cem-terre é doze, o fazendeiro é doze, o faqueiro é doze, o talcista é doze, o cercanejo é doze, o pagueiro é doze, o açadeiro é doze, o alçadeiro é doze, o doméstico é doze também O dentista é doze, o farmacêutico é doze O gari é doze, o campista é doze O sérgio é doze, o católico é doze E o crente é doze, o locutor é doze A cidade é toda doze, e a zona rural toda é doze também De todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou pro não pra você De todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou pro não pra você Se acelerar é doze, se buzinar é doze Se assinar com a mão é doze, se ligar o som é meu Se a música tocar é doze, se quiser festa é doze Se saltar com o queito é doze, se pensar é doze Falar doze também, cada lado é doze Se sorrir é doze, se zangar é doze Se cantar é doze, se açougar é doze Se for o homem é doze, se for a mulher é doze Quando o povo voltar é doze No fim, escute o que vai dizer De todo jeito é doze, doze é quem vai vencer De todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou pro não pra você De todo jeito é doze, doze é quem vai vencer De todo mundo é doze, eu vou pro não pra você Doze, doze, doze O cantor é doze, o hoteleiro é doze O cantor é doze, o hoteleiro é doze O burracheiro é doze, o porteiro é doze O corredor é doze, o pintor é doze E seu vizinho é doze, o segurança é doze O cantor é doze também O corredor é doze, o bacalho é doze O aposentado é doze, o carteiro é doze O serralheiro é doze, o torneiro é doze A diarista é doze, de quem não falei é doze O eletricista é doze E se duvidar, eles são doze também De todo jeito é doze, doze é quem vai vencer De todo mundo é doze, eu vou pro não pra você De todo jeito é doze, doze é quem vai vencer De todo mundo é doze, eu vou pro não pra você O lábrador é doze, o sem-terra é doze O brasileiro é doze, o vaqueiro é doze O da cidade é doze, o sertanejo é doze O paneiro é doze, o açougueiro é doze O doméstico é doze também O dentista é doze, o farmacêutico é doze O lugar é doze, o cambista é doze O servente é doze, o católico é doze E o crente é doze, o louco é doze Doze, a cidade é doida é doze E a zona rural toda é doze também De todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou pro não pra você De todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou pro não pra você Se acelerar é doze, se cozinar é doze Todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou pro não pra você Todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou pro não pra você Todo mundo é doze, eu vou pro não pra você Doze, 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 doze Doze vai vencer Ei, se copiar é doze também Ei, ei, Santo Antônio Agora, agora, agora a história é outra Agora, agora é força do povo Agora, agora é Humberto Leite Faustino Agora, agora é doze Com o apoio do deputado estadual Rogério Andrade E o deputado federal Félix Mendonça Agora, Santo Antônio É doze Todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou pro não pra você Todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou pro não pra você O mecânico é doze O empreneiro é doze O advogado é doze O empresário é doze O funcionário é doze O professor é doze O estudante é doze O comerciante é doze O verão é doze também O motogueiro é doze O taxista é doze O frentista é doze O camereiro é doze O carroceiro é doze O motorista é doze O passageiro é doze O pedreiro é doze O engenheiro é doze também Todo mundo é doze, não sou blu mais pra ninguém Todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou pro não pra você Todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou pro não pra você O lábado é doze, o sangue é doze, o fazendeiro é doze, o banqueiro é doze, o da cidade é doze, o sertanejo é doze, o padeiro é doze, o açougueiro é doze, o doméstico é doze também O dentista é doze, o farmacêutico é doze, o gari é doze, o campista é doze, o servente é doze, o católico é doze, e o crente é doze, o órgão é doze A cidade é toda doze, e a zona rural toda é doze também, de todo jeito é doze, o doze é que vai vencer, todo mundo é doze, eu vou provar pra você De todo jeito é doze, música toca é doze, fizer festa é doze, se saltar foguete é doze, se pensar é doze, falar é doze também Cacalado é doze, se sorrir é doze, se zangar é doze, se cantar é doze, se assobiar é doze, se for o homem é doze, ou a mulher é doze, quando for votar é doze Escute o que vai dizer, de todo jeito é doze, doze é que vai vencer De todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou provar pra você De todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou provar pra você De todo jeito é doze, doze, doze Ei, se copiar é doze também Ei, tá pensando que acabou? Escute aí O cantor é doze, o hoteleiro é doze, o burracheiro é doze O porteiro é doze, o goleiro é doze, o pintor é doze E seu vizinho é doze, o seguraça é doze, o contador doze também O corredor é doze, o bancário é doze, o guardouza e clara é doze O cartudeiro é doze, o serralheiro é doze E o torneiro é doze, a guiarista é doze De quem não falei é doze O eletricista é doze, e se duvidar eles são doze também Todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou provar pra você Todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou provar pra você O lábago é doze, o sem-terra é doze, o plazenheiro é doze O vaqueiro é doze, o da cidade é doze O sertanejo é doze, o paletio é doze O açudeiro é doze, a doméstica é doze também O dentista é doze, o farmacêutico é doze O gari é doze, o camista é doze O sertanejo é doze, o católico é doze E o crente é doze, o albago é doze A cidade é toda doze, e a zona rural toda é doze também Todo jeito é doze, doze é quem vai vencer Todo mundo é doze, eu vou provar pra você